E aí gente de menta, eu sou o Demon Lord e hoje nós vamos reagir ao trailer do Sonic 3, eu demorei, eu não reagir ao trailer ontem porque eu trabalhei, depois a gente vai reagir ao trailer dublado do Minecraft, viu? Que não tinha trailer dublado ainda, vamos lá galera, eu vou reagir aqui ao trailer do Sonic, ó, o Shouse, olha o Shouse, olha, Nossa, que da hora, velho Olha, o Reginaldo Primo voltou a dublou o Shadow Nossa Tom, Mad, precisamos de ajuda numa missão, Knuckles, pode virar? Tom, Mad, precisamos de ajuda numa missão secreta super perigosa Ai meu Deus, aquela mulher chata do segundo filme Tá legal meninos, tentem me acompanhar Vamos lá, vovôzinho Temos maldade pra fazer Nossa O poder do Shadow Podemos dominar a humanidade? Nossa Não vai ter mais nada pra dominar Isso é sombrio Olha, mijou na lua Olha Olha a Maria aí, Maria Robotnik Ouça seu coração Vai fazer a escolha certa quando for importante Olha, igual o Shadow da Hedgehog Quanto mais você fala, mais forte eu quero te bater Nossa Caralho, velho Olha o Eggman com a roupa clássica dos jogos Muito foda, velho Nossa, muito foda, meu Esse filme vai ser muito foda Vai ser o melhor da trilogia, velho O segundo filme eu não curti muito não Porque foi meio Foi meio Sessão da Tarde aquele Fica lá, pô, de filme Mas o primeiro eu gostei muito Quando eu vi no cinema O segundo eu vi no cinema Mas quando eu assisti eu falei Ai, mano Aí eu vi a cena para os castes do Shadow Eu falei Acho que o terceiro vai ser melhor Então eu terminei de ver o segundo Já ansioso pro três Então Vamos lá, galera Em detalhe Essa é a primeira trilogia do Dreamcast Não Do Jim Carrey Nossa, eu falei Dreamcast Enfim Obrigado por ter assistido E daqui a pouco a gente reage ao trailer do Minecraft Tá Dublado, claro Porque eu já reagei ao trailer legendado Então é só isso Valeu, falou e até mais só E aí Legenda Adriana Zanotto